Não havendo mais oradores, eu quero só deixar aqui um adendo. Realmente, nós tivemos, na sexta-feira, uma sessão muito bonita, uma parceria inédita da Câmara Municipal, junto ao Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Tivemos aqui o presidente do conselho, tivemos o tesoureiro do conselho, que é um medalhista olímpico do mundo, campeão mundial. Foi realmente uma noite muito bonita, muito gostosa. Inclusive, agradeço a todos os vereadores pelo comparecimento, por fazer parte desse evento maravilhoso. E aqueles que não puderam comparecer, fizeram as devidas indicações, realmente foi uma noite muito bonita. Eu quero também parabenizar o doutor Guaciro, os 100 anos do papai, o doutor Justino Alfredo, foi integrante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra, recebe essa justa homenagem na próxima sexta-feira. Parabéns, doutor. Nós nos sentimos honrados também. Nós tivemos a presença do Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e veio aqui como governador do Estado. Parabéns, Bruno. É uma conquista muito grande, porque nós tivemos a oportunidade de receber mais um aporte de recursos. Para nós, é importantíssimo, vista a dificuldade financeira que nós temos hoje, que é muito grande. Quero reforçar aqui também que nenhum vereador é contra o pagamento de reembolso escolar. Nós também reiteramos o pedido para que isso seja feito da maneira mais rápida possível, mesmo sabedores das dificuldades. Aqui o vereador Valdir falou a respeito das lombadas. Eu tenho pedidos de lombadas há mais de dois anos esperando também na fila. Enquanto isso não acontece, por falta de recurso financeiro, seria muito interessante que os nossos motoristas pusessem a mão na consciência. Não é porque não tem lombada que você não precisa respeitar a sinalização. Afinal de contas, que país é esse? Então, se não tiver lombada, eu posso andar a 100 por hora na cidade. Nós temos que botar a mão na consciência e fazer a nossa parte também. Nós temos muitos direitos, mas temos também os nossos deveres. E, finalizando aqui a minha fala, eu quero dizer que na quinta-feira nós recebemos um ofício do SAI dizendo que não há mais interesse na construção de um prédio próprio. para até pedir à casa que passe aos companheiros, aos nossos vereadores. Eu acho que isso é de extrema importância. Também concordo com o Bruno, concordo com a Gil. Acho que é consenso de todos os vereadores aqui que não é um momento adequado para essa construção devido à dificuldade financeira que o município atravessa. Presidente, questão de ordem? Pois não. Gostaria de solicitar à casa em que enviasse um ofício aos 100 anos de Justino Alfredo, que será realizado amanhã, essa homenagem, para o supersticionário. Até comentei já com o doutor Lee Piazza. Infelizmente, não vai ser possível de participar, doutor Guacirio. Mas, levo nossos parabéns, parabéns da casa por este evento maravilhoso que será realizado. E que essa casa encaminhe um ofício desse momento histórico, desse momento histórico na vida do senhor Justino Alfredo. Perfeito. A nossa diretoria já vai tomar as devidas providências. Realmente é uma honra para todos nós. Não fuíris. E aí